E aí, galera! Tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo falando sobre a segunda temporada de Heartstopper. É uma coisa que eu estava muito ansioso para começar a falar aqui no canal. Dei uma sumidinha, mas vou voltar com tudo falando sobre a segunda temporada. Mas nesse vídeo em específico, não vou falar sobre a temporada, mas sim sobre os atores. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço muitos vídeos falando sobre todos eles, né? Inclusive, se você é novo aqui no canal, quero te convidar a visitar a nossa playlist, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, que essa semana vai ter muitos vídeos sobre os atores. Como vocês estão vendo, aqui tem uma playlist de destaque no canal. Assim que vocês entram, vocês vão ver com vários vídeos exclusivos para vocês sobre os atores, sobre a série, curiosidades. Vocês vão encontrar muitas coisas aqui. A playlist vai ficar fixada aqui nos comentários, ok, gente? Nesse vídeo em si, eu vou falar sobre a polêmica que foi a sexualidade do Kit Con, né, gente? Sabemos que é assim. O ator que interpreta o Nick na série sofreu bastante pressão no início da primeira temporada. E vamos estar comentando sobre isso, vou falar o que ele achou, vou falar como foi para ele se assumir, né? Para quem não sabe, o ator acabou se assumindo bissexual. Temos muitas coisas para poder comentar neste vídeo. Quem acompanha desde a primeira temporada sabe que foi uma bomba quando lançou a série, né, gente? Assim, uma bomba que eu digo não é que foi ruim, mas que teve muita audiência. Foi muito sucesso em pouco tempo. Não estavam nem esperando todo esse sucesso, né? Netflix investiu pesado e tudo mais. Mas assim, os atores ganharam uma visibilidade absurda. Não é à toa que o ator Kit Con, ele tinha pouquíssimos seguidores e disparou. Como vocês estão vendo hoje, ele já está com mais de 4 milhões de seguidores. E vai ganhar muito mais com a estreia dessa segunda temporada, né, gente? E assim, foi uma pressão do nada em cima dos atores. Obviamente, vocês sabem que em séries LGBTs, né, chama um público LGBT e também um público muito jovem. Quando lançou a primeira temporada, no caso, os atores ganharam muitos seguidores. Foi toda aquela visibilidade. O ator Joe Locke, né, Joe Locke, que é o personagem Charlie, ele já era assumido. Mas o Nick, gente, o personagem Nick, que é o ator Kit Con, ele não era, né? Ele não era assumido. Todo mundo pensava que ele era heterossexual. Sendo que ele nunca tinha vindo a público falar sobre esse assunto. E foi com isso que começou a pressão em cima do ator. Porque a maioria do elenco é LGBT. Sendo que, na minha opinião, na minha visão, eu até sempre fiz vídeos aqui respeitando muita sexualidade do ator. Eu achava que ele não era. A série foi lançada, gente, em abril. E ele veio a público falar em outubro no Twitter, né? Que foi uma polêmica do caramba. Eu lembro que na época eu quis até fazer um vídeo, mas eu preferi esperar lançar a segunda temporada pra falar sobre. Ele acabou postando a seguinte frase. Abre aspas. Eu sou o Bi. Parabéns por forçar um menino de 18 anos a se assumir. Acho que alguns de vocês perderam o objetivo da série. Ponto. Tchau. Fecha aspas. E com essa declaração fica claro que ele teve uma puta pressão pra se assumir, né, gente? Muitos fãs forçaram ele a fazer isso. Obviamente, a maioria dos fãs da série que eu percebo aqui, o meu canal, tem muitos fãs da série que me acompanham, que amam os vídeos, inclusive me seguem lá no Instagram. Eu vejo que é um público muito jovem, né? Um público que não tem ainda 18 anos. Então, isso não justifica. Obviamente não justifica. Mas eu vejo que é um público muito novato, que não tem tanta maturidade ainda sobre o assunto. Não estou dizendo todos, mas uma grande maioria. Então, isso acaba influenciando, né, gente? Toda essa pressão. E uma coisa que eu acho muito interessante, gente, é que depois de um tempo, ou seja, esse ano, ele deu uma entrevista, né, Avon? Que eu vou deixar até o link aqui, caso vocês queiram ler e confirmar e assistir. E ver, no caso, muitos detalhes que tem nessa entrevista. Ele pega e fala que isso não incomodou ele, vamos dizer assim. Mas ele não queria se assumir dessa maneira. Foi uma coisa que eu achei interessante, né? Ele acaba falando que meio que entender os fãs e tudo mais, essa pressão é comum. Mas não é bem o jeito que ele queria se assumir. Ele pega e fala que não se sentiu forçado a se assumir, né? Mas queria fazer isso de outra maneira. Não dessa maneira. Vindo a público no Twitter com pressão e falando sobre o assunto. E ele também fala, gente, que a família dele super apoiou, super levou de boa. Uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante também, né? Família apoiar nesse momento, mas na escola não foi tão assim. Não foi tão aceito assim, vamos dizer assim. Na entrevista ele pega e fala que ele estudava numa escola muito heteronormativo, né, gente? Então, ele não foi tão bem aceito assim. Ou seja, uma escola que tem muito héteros. E sabemos que quando se trata de uma mulher bissexual, as pessoas levam de boa, né, gente? Mas quando se trata de um homem, as pessoas não levam de boa. E, infelizmente, tem muito preconceito em cima disso. Então, eu vejo que ainda temos muito o que mudar, né? Pensamentos, jeitos e tudo mais. É uma coisa que eu observo muito. E ele acaba falando muito sobre isso, né? E diz que não foi tão bem aceito assim na sua escola. E uma coisa que eu tinha dito lá no início, gente, é que a maioria do elenco é LGBT, né? Então, ele foi muito bem acolhido quando ele se assumiu. Até porque ele meio que se encontra em família, né? Ele já era muito unido com o Joylock, com o resto do elenco, né? Quem acompanha eles no Instagram e tudo mais, vê que eles sempre estão em paradas. Em vários eventos muito legais. Então, isso assim, foi uma coisa que acabou prendendo ele, né? Prendendo que eu digo que ele foi acolhido. Ele tem amigos assim, inclusive da série. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante. Ele ter esse contato com o elenco de hardstop. E eu achei muito legal da Alice Osman, né? Que é a diretora da série, fazer isso. Puxar um elenco literalmente LGBT. Não são todos que são, mas a grande maioria, 90%, é sim. E nessa mesma entrevista na qual o Link está aqui, gente, ele pega e fala que não quer ser rotulado como um ator LGBT, né? Ou seja, um ator que só faz papéis LGBTs. Não, ele quer ser englobado em tudo. Papéis héteros, papéis LGBT, enfim. Várias produções, não quer ficar só nesse mundo. Porque percebemos que muitas pessoas já têm ele como o Link, né? Já vê ele como o Link e apenas isso. Ele não quer ser rotulado apenas fazendo um papel específico. Ele quer englobar todos. Todos os trabalhos, todas as produções, enfim. Ele quer ser um astro de sucesso e não ser rotulado como um ator específico sobre um assunto. Ele até fala que não quer ser rotulado como galã, né, gente? Mas eu acho bem difícil. Porque vemos que o ator chama bastante atenção nas redes sociais, chama bastante atenção na série, né? É uma coisa que não tem como ele evitar. Mas o ator está muito bem, galera. O ator está muito bem aceito, graças a Deus. E que venha a terceira temporada. Ainda tem muitos vídeos para sair sobre a segunda temporada. A gente vai fazer maratonas de vídeo todos os dias aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam aqui para assistir. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem lá no Instagram, que é arroba do brepo, que eu vou estar respondendo todos vocês. E, enfim, gente. Essa é a história, né? Não digo nem história, mas esses são os comentários que eu tenho para fazer sobre isso. Foi uma polêmica, mas acabou dando tudo certo. E hoje o ator está 100% de boa, né? No início teve uma pressãozinha, mas já está de boa. Isso que importa. Um beijo e obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Não deixe de passar na nossa frente que está fixada aqui nos comentários. Tchau! Tchau! Tchau!